Fala galera ligada no canal de Superlutas, Laerte Viana na área, hoje pra falar sobre a situação de Alex Calboy, o Alex Oliveira, que há 7 anos, lá no início de 2015, chegava ao UFC sem fazer barulhos, sem alarde, mas rapidamente caiu nas graças, se tornou um dos queridinhos do público brasileiro, e não só pelas atuações e as vitórias agressivas dentro do octobre, mas também pelo carisma e a humildade fora, era sempre uma atração à parte, as entrevistas ou as dancinhas do Calboy. A estreia foi logo de cara contra o até então invicto Gilbert Durinho, que estava 8-0 na época, e detalhe, o Durinho estava se preparando pra enfrentar o Josh Thompson, americano, veterano do UFC, do Bellator, que acabou se machucando, e aí o Calboy foi chamado de última hora, basicamente sem tempo pra se preparar, teve ali uns 10, 15 dias. Quando todos esperavam uma vitória fácil do Durinho, Alex deu seu cartão de visitas ao dominar o compatriota por 2 rounds, porém acabou caindo numa chave de braço, faltando 46 segundos. Depois dessa luta, começou a trajetória vitoriosa do Calboy no maior octógono do mundo, em 2 anos foram 9 lutas, se tornou também muito conhecido por pegar várias lutas faltando pouco tempo, era o cara que era pau pra toda obra, e dentre todos esses duelos, apenas Donald Cerrone, que tinha acabado de disputar o cinturão, foi capaz de pará-lo. Alternando entre o peso leve e o meio médio, ele nocauteou nomes expressivos como Will Brooks, ex-campeão do Bellator, Ryan LaFleur, que chegou a ser top 10 do UFC, e despachou o casca-grossa Tim Mims com uma finalização. Alex chegou a figurar no top 15 dos meio médios, treinava na América Top Team, era um dos queridinhos do público, dos patrões também, a galera botava muita confiança nele, muito agressivo dentro do octógono, chegou a ganhar 6 bônus de performance da noite, e tudo levava a crer que dias melhores viriam. Só que aí, infelizmente, o trem do hype acabou perdendo a linha. Depois de sendo ocauteado por Jansen Medeiros no finalzinho de 2017, ele até se recuperou finalizando o ex-campeão Carlos Condit. Mas a má fase chegou, e não foi mais embora. Das últimas 9 vezes em que ele entrou pra lutar, saiu derrotado em 7, venceu apenas 2. Agora, em março, ele foi nocauteado por Kevin Holland no segundo assalto, 36 segundos do segundo round, e acabou amargando o seu quarto revés consecutivo. Ali, praticamente, selou a confirmação que veio de maneira oficial ontem. Segundo o site MMA Junk, o UFC optou por não renovar o contrato de Alex Oliveira, que agora não faz mais parte do plantel de lutadores. Aos 34 anos, o Carioca deixa o Ultimate com 22 lutas na organização. 11 resultados positivos, 10 negativos e uma luta sem resultado. Notícia chata de ler, de ouvir, mas que, infelizmente, não surpreende. E eu não digo nem só pelos resultados que acabaram não aparecendo nas últimas apresentações, mas também pelas suas performances. Nem de longe ele lembrava aquele cara que chegou no UFC fazendo barulho com o nocaute, as finalizações, um estilo empolgante, agressivo dentro do octógono. A impressão que deu é que ali havia muito talento que, de alguma maneira, por alguma razão, não foi 100% extraído. A saída também não é o fim do mundo, muito longe disso. O cowboy tem uma idade boa, tem um nome relevante, vai ter muito mercado pra ele. Isso deixou de ser uma preocupação para os atletas que deixam o Ultimate, porque o mercado está aquecido, boas opções não faltam. Belator, PFL, One Championship, tem o Eagle UFC, evento presidido pelo Habib, que tem feito muito barulho no mercado, com boas contratações, bons lutadores no plantel. O mercado russo também paga muito bem, a gente vê vários brasileiros atuando por lá. De repente, até pra reaquecer a máquina, reconquistar a confiança de outrora, pode acertar com uma organização menor, seja no Brasil ou fora, pra dar um passo atrás, pra depois dar um salto ainda maior. Inclusive, assim que saiu essa notícia, eu peguei o telefone, mandei uma mensagem pro membro da equipe do cowboy, que me confirmou a notícia, de fato, o UFC não quis renovar, mas que eles já estão negociando, já estão fechando uma nova casa pro cowboy. Disse que ainda não pode revelar, mas que em breve ele vai dar uma atualização sobre a situação. Enquanto não decide o seu futuro no MMA, o cowboy vai se manter ativo, levantar uma grana numa luta pra lá de inusitada. Ele vai enfrentar a lenda Damian Maia no BJJ Stars, o evento de grappler que vai rolar dia 30 de abril em São Paulo. Só luta agarrada. Confesso pra vocês que eu nunca imaginei que um dia eu iria presenciar uma luta de grappler entre Alex Cowboy e Damian Maia, já era difícil imaginar ele se enfrentando no UFC, eles eram da mesma categoria. Imagina fora, uma surpresa boa, uma boa atração pra gente acompanhar aí no final do mês. Mas de qualquer maneira eu quero saber o que vocês acharam sobre essa situação. Demissão justa do cowboy? De repente a fase não era boa, o UFC fez o certo, bateu num teto? Você acha que dava pra ter ido um pouco mais longe? Faltou alguma coisa na trajetória do cowboy? Quero saber como que vocês enxergam toda essa situação. Vou tentar falar com ele também pra trazer aqui no canal do Superlutas, dar a versão dele, como é que ele tá encarando agora essa nova realidade. Mas enquanto isso vocês coloquem tudo aqui embaixo e é claro, lembrando também, pra se inscrever no canal do Superlutas, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem que é necessário fazer. Ontem soltei salários de Gilbert Durin, Ramzat Kimaeva no UFC 273. Tem um vídeo muito interessante falando sobre o Gilbert Durin, tá? Uma lição que essa derrota dele ensina pra nós, público brasileiro aqui do MMA. E nos próximos dias tem muito conteúdo exclusivo vindo por aí, algumas entrevistas especiais, fiquem ligados, tem muita coisa bacana vindo por aí. Então eu conto com a audiência, o feedback, o carinho sempre de vocês. Beleza? Obrigado, vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!